Um metro aqui. Mil metros, pessoal, acima do mar. Quando é um lajeiro dentro da mata aqui, ó, pra nós olhar. Tem uma visualidade melhor pra mostrar pra você aí, ó. Olha a bachada bonita aqui, ó. Eita bachada ali. Rapaz, é bom demais, é o Camparco. Olha que lugar bonito. Que comédia, ó. Olha o lugar bonito. Olha a vista do brejo ali, ó. É bom demais de dormir enquanto desse. Dá sinal de internet. Agora a estrada pra vir é o que é complicado, né? Não, tem que deixar as motos lá na casa do homem. Uh, o cara sempre pode ser tolo, larga. O coragem, elas te acampar aqui. É pro frio. Olha a mata do Bituri aí embaixo. É, né? No começo dela. Mata do Bituri aí, pessoal. Mata da Maiada. Maiada, meio assim. Aqui tem aquela plantinha que tinha lá na... Aquelas pedras lá em Vila Nova. Isso é orquídea, olho de tigre. Olho de tigre, né? Rapaz, tá falando aqui. Aí, ó. O rapaz, isso aqui é orquídea, olho de tigre. Ó. Não sei. Ó. Ali apareceu uma pedra. Ali eu comecei a mata com o Bituri. Muito conhecida aí no vídeo aí. Tem foto aí no Google. Tá satisfeira muito foto. A área aí, o Ibama. Mata preservada aí. Aqui, pessoal. Agora é lindo, é lindo. Olha o tapio de pavassu. Acho lindo de pavassu. Aqui, canto bonito aí, ó. O vento soprando. Aqui, tá um som aqui. É que nem fosse água, né? É, ó. E um riacho. Tudo verde, gente, ó. Em pleno novembro aqui, ó. Gente, olha que orquídea linda nós encontrou aqui, ó. Ela é uma orquídea diferente daquelas que nós já conhecemos por aí, mas é uma orquídea. Olha pra aí, ó. Nós achamos ela aqui. Ela é no chão, essa daqui. A maioria das orquídeas, elas são parasitas. Elas vivem em cima dos paus. Mas essa aqui, acho que caiu em cima de algum paus em algum tempo e ela se acostumou no chão. Olha lá que linda. Uma orquídea amarela, ó. Que linda aí, ó. E aí tem mais as gomelhas... Eita, caramba. Ai, rama, sai. E aí tem mais as gomelhas roxas aqui, que é rara, olha. Uma gomelha roxinha, ó. Olha que linda aqui, ó. A gomelha roxa. Olha essa folha, como é tão bonita. Elas não viram. Olha como é bonitinha. Bem roxinha. Olha lá. Gomelha roxa, gente, olha. Elas estão em cima dos paus, mas elas caem e aí estão em cima do chão. E agora... Agora aqui é linda demais, né? É. Eita. Tem um cheirinho do passado. Ai, que cheiroso, ó. Uma orquídea amarela. Olha o menino já vai. Pesando demais. Nesse, eu te sei que sim. Ai, que cheiroso.